O ProUni é um programa federal que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil. E esse programa está com as suas inscrições abertas. A gente vai estar falando agora com a Vânia Soares, que é a diretora de núcleo pedagógico, que vai estar explicando para a gente primeiramente quem que pode se inscrever nesse programa. Então, Vânia, é primeiramente, que alunos, que estudantes, né, que pode estar se inscrevendo no ProUni? Todos os alunos que participaram do Enem em 2014 e conseguiram média de 450 pontos e não zeraram na redação. E também essas bolsas são oferecidas para alunos que têm baixa renda. Para conseguir bolsa de 100% da bolsa, ele precisa ter renda mínima de dois salários e meio por pessoa. E para 50%, três salários mínimos. E onde que esses alunos devem estar fazendo suas inscrições e que tipo de documentação que eles têm que estar utilizando no momento? Eles devem entrar lá no site do ProUni e apresentar a documentação necessária. E lembrando que ele precisa estar com o número de inscrição do Enem e a senha que ele utilizou para o Enem. Vânia, já se sabe quando que vai sair o resultado? O resultado será divulgado no dia 22 de junho. É importante então lembrar que para esses alunos, que as inscrições começaram ontem e que esse período é curto, não é mesmo? Sim, elas iniciaram no dia 16 e vai até o dia 18, lembrando que até as 23 horas e 59 minutos do dia 18. Só relembra para a gente então novamente, onde que esses alunos devem estar fazendo essas inscrições, ok? Eles devem entrar no site do ProUni, é fácil, é só entrar no Google e já pesquisar e lembrar do número da inscrição do Enem e da senha que ele utilizou.